Ok, gente, estamos aqui pra mais um vídeo de análise. Me perdoem por não ter analisado o último capítulo, mas, meu amigo, esses capítulos antes de gol sempre me deixam meio pra baixo, tá ligado? Porque, tipo assim, fica meio perceptível, fica meio na cara, que os autores não têm muito mais o que adicionar. Tá chegando a hora do gol, então eles fazem qualquer coisa, tá ligado? Só pra completar o volume, dar o número X de capítulos pra o volume ficar completo. Mas, bem, não tem o que criticar, não, véi. O capítulo 266 tá na mão e vamos analisá-lo. Não analisá-lo, não, vamos celebrá-lo, tá bom? Essa palavra define muito melhor ele, porque ele representa o final de um arco, o final de uma etapa que nós acompanhamos nesses últimos meses e agora está finalizada. Talvez dê pra se dizer até que esse é o adeus de Kaiser pra nós por um bom tempo, pelo menos por um tempo ali razoável. Eu digo que um ano, no mínimo, será o tempo que nós passaremos sem ouvir falar de Kaiser depois da Liga Neuro Egoísta. E, cara, o Kaiser mostrou o porquê ele é o imperador do Bastard Munchen e futuramente provavelmente tem grande chance de se tornar o do Real Madrid. Beleza? Vamos embora aí. Bem, o capítulo começa com ele arrudeado de pessoas indo partir realmente pra finalização. Ele usa o Kaiser Impact, bate na bola, só que tem várias coisas acontecendo ao mesmo momento. Não é apenas, vamos dizer assim, um Kaiser Impact normal que todos nós estamos acostumados a ver. Esse Kaiser Impact, em específico, é algo singular à sua habilidade. É algo que advém dela, conecta muito bem com ela, mas não é apenas ela. Esse é o Super Impact Magnus. Ele bate na bola de um jeito muito, muito estranho, porque em vez de meter ali no meio, onde o Charles e o Rhin estavam tentando fechar pra não ocorrer a finalização, ele simplesmente bate no lado esquerdo. A bola começa a viajar, indo como se fosse realmente pra lateral, só que ela pega um efeito tão, 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 tão lindo que até o Isagi percebe a miséria que tá prestes a acontecer aqui. O Heishi olha e pensa, o quê? O Tokimitsu entende que foi provavelmente ali mais uma trivelada, alguma tentativa de fazer aquilo acontecer, mas o Isagi nos traz a resposta direta. Não, dessa vez o chute foi totalmente diferente. Desde que a bola estava parada, pelo menos por um pequeno momento, né, o Kaiser conseguiu de maneira limpa bater nela da forma como ele queria, e não é só da forma como ele queria, é literalmente da forma como ele sonhou, tá bom? Tipo assim, a melhor situação possível pra ele fazer a finalização que ele queria, aconteceu, e cara, esse aqui é o resultado, tá bom? De tanto a bola rolar, o Kaiser conseguiu dignamente fazer com que até o próprio ar, o próprio ar se tornasse o seu aliado com essa finalização. A bola roda de maneira maluca. O Neis olha pra essa situação e fica meio ali eufórico, esperando que realmente o gol se conclua, e véi, ela viaja, tá bom? Ela viaja. Nós temos um pequeno corte pra voltar pro passado. O Kaiser mesmo, antes da bola entrar, fala, vai, tá realmente confiante de que agora funcionou, de que agora tudo combinou muito bem, e entramos no seu passado. Vemos ele ali batendo na bola, chutando ela na parede, a bola resvalando e vindo na sua cara, ele ficando meio puto por causa disso, e também chutando ela pra longe. Mas logo depois ele percebe que sem ela não dá pra ir embora, então ele vai e volta pra buscá-la, pega ela ali num canto cheio de grama, se senta lá também e abraça ela. Novamente, vemos aquele velho amaldiçoado, tomara que nós nunca mais temos que ver ele, mas ele tá agredindo o Kaiser, vemos o Kaiser olhando pra sua bola, e ele conversa com ela, ele fala, Ei, pedaço de lixo, um dia nós sairemos dessa merda que estamos aqui, e poderemos se tornar livres. Assim que nós estivermos livres, vamos ganhar muito dinheiro e comer muita comida boa. Se tornar humanos. E se nós tivermos muita sorte, sermos amados. Eu quero ser amado. Com essas palavras sendo refraseadas, com a criança chorando, e com sua mão tentando alcançar o que naquele momento talvez era impossível, voltamos no presente. E a bola adentra ao gol, fazendo o Kaiser o primeiro jogador da Liga Negoista a marcar em todas as partidas que tiveram. E, minha nossa, é uma situação tão bela, incrível, que até o próprio protagonista tem que vir afirmar pra nós. Caramba, sua super estrela. Olhando pra esse golaço, Kaiser reivindica seu lugar novamente, e comemora, puxando a tatuagem de sua rosa como uma forma de representar a sua liberdade, como uma forma de representar ele se tornar amado, finalmente. E, gente, 2x1 pro Barça de Munchen. Que golaço, caralho, papai! O próximo capítulo é intitulado de Golden Ticket. Seria traduzido pra bilhete, é, bilhete premiado, bilhete dourado. Dá pra se interpretar dessa forma. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Depois nós previsões de dar uma desenvolvida a mais, mas eu queria aqui falar sobre o quanto esse momento foi esperado por mim, sinceramente. Foi esperado por mim, porque, assim, eu sei que a galera tem ideia do hat-trick. Eu ainda acho que, sim, o gol do Issaac seria o gol mais simples de se fazer aqui. Na moral, não tenho nem dúvida sobre isso. Mas, olhando de uma forma mais generalista pro todo, cara, a construção do Michael Kaiser como jogador, como personagem, como pessoa pra nós na obra, está agora concluída totalmente. Nós veremos agora os adicionais, as outras camadas a serem trazidas. Mas isso apenas lá no final da Copa do Mundo, porque eu não acho que vamos, provavelmente, ter a perspectiva da Alemanha jogando. Talvez, vamos dizer assim, tem algumas menções durante o arco da Copa do Mundo. Ah, o Kaiser marcou não sei gol, não sei quantos gols, pra já dar uma raipada pra quando a Alemanha for pegar o Japão. Mas, aqui, tirando por base de tudo que nós já vimos na obra, me passa muito agora o sentimento que eu tive com o primeiro gol do Shidou. Acabou o momento deles brilhar, tá bom? Se teve um momento pra eles brilhar, foi agora, depois não mais, tá bom? Depois, Liga Nego, isso agora se volta pra os reservas entrando, talvez os superstars também entrando na partida ali, pra fazer o fluxo do jogo aumentar ainda mais. E, no final das contas, se resume a Rin e ao Isag, né? Os dois competidores, os dois que estão ali realmente como cabeças de chave pra dominar o Top 1, sem nenhuma dúvida a mais. E saírem da Liga Negoista autodeclarados como os melhores dela. Eu sei que o Kaiser vai ter um valor acima do deles dois. Ok, pra mim não é uma dúvida disso, e o Kaiser tem mais experiência. Isso, pra mim, não implica nada, tá ligado? Não é uma barreira pro Yoshi ou pro Rin. Eles ainda vão desenvolver muito mais, mas cada vez mais esse cenário de que tanto o Isag como o Itoshi vão ter o mesmo valor no final da Negoista fica mais claro pra mim, beleza? Pode ser, pode ser que tenha muita gente que não interprete isso, mas de acordo com aquele monólogo que já tinha tido sobre o Isag marcar os três gols, de acordo com todo esse desenvolvimento que se apara aqui no começo dessa partida com o Rin realmente tendo que ficar mais de lado, porque senão ia roubar o protagonismo de todo o resto de campo. A minha interpretação é essa, beleza, gente? Estamos seguindo pra um caminho onde provavelmente o Rin marca o seu e o Isag também faz a sua participação ali. Eu não sei se diretamente ele precisa de um gol, tá bom? Eu não sei se diretamente o Itoshi também precisa fazer um gol, porque pra gerar um empate no valor deles, várias combinações podem ocasionar isso, beleza? Pode ser que o Rin não faça esse segundo gol do PSG e simplesmente o Isag marque o último ou o Isag simplesmente dê uma boa assistência ou crie a jogada total do último gol do Bastard. Talvez o Isag marque o gol? Talvez, mas eu não vejo, tipo, agora com essa situação aqui sendo estabelecida como o Ioshi poderia superar o valor do Rin, tá ligado? No máximo, realmente, ficar igualhado. É como eu enxergo, vocês podem trazer as suas opiniões, podem desvalidar esse meu comentário aqui, mas por enquanto é o que eu quero crer, beleza? O Kaiser fez, na minha opinião, o gol mais bonito da Liga Negoísta. Talvez também o gol mais bonito da história de Blue Lock, tá bom? Mas eu não estou ainda levando ao pé da letra isso por causa que eu só gosto de interpretar se o gol é o mais bonito quando o anime sai, tá bom? Porque o anime dá realmente toda a cara, toda a desenvoltura pro lance, pra nós enxergarmos a trajetória da bola e tudo mais. Eu sei que o mangá traz isso também, mas na minha opinião, por ter o movimento, o anime consegue trazer isso muito mais, tá ligado? Pra nós termos certeza de que aquilo que nós esperávamos é o que é. E eu quero acreditar que sim, isso aqui vai ser o gol mais lindo da história quando estiver animado. E já é por agora na minha previsão, né? Eu só tô falando isso porque saiu a notícia aí, depois eu vou trazer um vídeo mais específico pra nós conversarmos bastante sobre isso, mas saiu novas notícias sobre a segunda temporada de Blue Lock e aparentemente, gente, a segunda temporada vai vir com 14 episódios, não 24, que é o formato mais normal, ou seja, vai cobrir o arco ali que antecipa a partida da U20 contra o Blue Lock Eleven. E aí, nós vamos seguir pra terceira temporada com 24 episódios, provavelmente, cobrindo toda a Liga Neo Egoísta, tá ligado? Vai ser realmente a saga inteira numa temporada só. Eu gostei muito da forma como eles optaram. E o melhor em cima disso é que, gente, se tem menos episódio, dá pra garantir pelo menos um pouquinho mais de qualidade na animação, que foi um dos meus grandes problemas com a animação antiga. Então, vamos ficar com boa esperança, tá bom? Eu tô agora com menos receios, tá ligado? Eu tô mais esperançoso pra aquilo que a segunda temporada pode nos proporcionar. E, véi, não tem o que reclamar, véi. A Liga Neo Egoísta agora tá muito próxima de acabar. Talvez acabe até antes daquilo que nós esperávamos, mas sem sombra de dúvidas, esse aqui é o volume mais rico de Blue Lock que tivemos até então. Michael Kaiser protagonizou ele do início ao fim, e sem sombra de dúvidas, agora dá pra declarar que o cara é o imperador da parada mesmo, não tem o que reclamar. 350 pra 400 milhões aí de ienes, o seu novo valor de mercado. Provavelmente vai ser conquistado ao final da partida, beleza? Ele não precisa mais... Véi, se o Kaiser tinha que provar alguma coisa a mais, ele já aprovou com esse gol e acabou qualquer conversa que poderia existir, tá bom? Manda aqui as suas opiniões embaixo, nos vemos aqui essa semana com muito mais vídeos sobre Blue Lock. e se der sobre outra obra, mas uma hora chega o momento de trazer outras obras aqui no canal, tá bom? Tamo junto, grande abraço, valeu, falou. Não esquece de se inscrever, tchau, tchau.